Uma ambulância colidiu com um carro durante atendimento na avenida Barão de Maruim, aqui em Aracaju. Quatro pessoas ficaram levemente feridas. De acordo com a SMTT, o veículo estava com sirene ligada e teria avançado um sinal vermelho no momento do acidente. Das vítimas, dois eram passageiros da ambulância, sendo médica e enfermeira. A condutora do automóvel também sofreu algumas lesões, além de uma criança de dois anos. Todos foram encaminhados para um hospital particular da capital. Em Laranjeiras, no povoado Salinas, uma mulher foi morta a facadas ontem à noite pelo próprio companheiro. O suspeito estaria inconformado com o fim do relacionamento e foi preso momentos depois do crime. Segundo a polícia militar, o SAMU chegou a ser acionado para prestar socorro à vítima, que estava caída no chão, na via pública, mas constatou o óbito. Um caminhão carregado de blocos de cerâmica capotou nas primeiras horas desta segunda-feira, na rodovia SE290, entre os municípios de Poço Verde e Tobias Barreto. O motorista morreu no local preso às ferragens. As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas. Faleceu no último domingo, dia 11, o médico e ex-vice-prefeito de Aracaju, Evandro de Sena e Silva. Segundo a família, ele morreu no hospital após um ataque cardíaco. Evandro tinha 75 anos e era professor aposentado do Departamento de Educação Física da Universidade Federal de Sergipe. O velório e o sepultamento aconteceram hoje no cemitério Colinda da Saudade, em Aracaju.